Tentativa do Gullit Riccardo, olha o Gullit Van Basten Por cima do gol do Schubert Olha lá, Chutukloman Schubert Bola para escanteio, saiu Tegelen Olha o Van Basten Olha o Gullit Opa, bobeira Falha também ali na presença do Kift É o Hamid Ih, rapaz, ele fica desconsolado É o Hamid Olha o cruzamento Olha a cabeçada perigosa Do É o Hamid e a defesa do Van Breycklen Olha o ataque da Holanda A chegada do Heikard Passou o Kift, bateu Gol Da Holanda Kift, camisa número 12 Aos 13 minutos Segundo tempo de jogo Kift escreve agora No placar do estádio La Favorita em Palermo 1 para a Holanda Zero para o Egito Aí Cara Cara O Tuba Aí o Gullit Pode sair, hein Lançamento Segura pela Pênalti, hein Pênalti, hein Aí está certa A marcação do árbitro Correta Precisa Na hora exata Penal Partiu Bateu Gol Do Egito Abed Elgani Cobrando o pênalti Preciso Rasteiro Canto direito De Van Breycklen Abed Elgani Camiça número 8 Escreve agora No placar do estádio La Favorita Em Palermo 1 para o Egito 1 para a Holanda